Música O Parlamento Nacional preocupa com a companhia que trabalha com o equipamento de proteção para o pessoal da Sira. A Sira é a Rata e 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 a Rata. Deputada Bankada Fretilin Josefa Pereira preocupa com a companhia que trabalha com o equipamento de proteção para o pessoal da Sira. Mas que o pessoal da Sira é a Rata e 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 a Rata. atenção no assunto. A companhia é uma pessoa. Nós temos que arrangar materiais para os profissionais que usam para o seu trabalho. Isso é o que é isso. O que é a autoridade municipal? É o que é o assunto. Deputado do Banco da PLP, a ver pires, mas lamenta a autoridade municipal dele, que continua a negociação do voluntário de Sira. O deputado Né sugera a autoridade para criar condições para o negociante ambulante Sira, e que Sira está sendo o Estado e o Estado de Sira de Rádio, que sustenta Moris. Lula-lula-lula, o momento é o problema, é o problema de Sira de Rádio. ... Parlemento Nasional aprova orçamento adicional Parlemento Nasional aprova orçamento Parlemento Nasional aprova orçamento